Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Trote sustentável inicia calouros na UFPA. Conflitos agrários e violência no campo estão memorizados no acervo histórico da Comissão Pastoral da Terra. Biblioteca Pública Arthur Viana completa 144 anos guardando a memória literária e social do Pará. E na entrevista de hoje vamos falar de pensão alimentícia. Hoje é quarta-feira, 4 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de reaproveitamento de materiais. Esta semana os calouros da UFPA participam de um trote diferente para promover a reciclagem do papel que foi utilizado durante o período de preparação dos vestibulandos. Com o tema O Papel do Calouro da UFPA, os novos alunos da universidade são convidados a doar todo o material adquirido no período de preparação ao vestibular. Um caminhão de coleta seletiva está na Universidade Federal arrecadando a doação. O trote solidário com o olhar para a sustentabilidade acontece desde 2012. Surgiu a ideia da constatação de que uma grande quantidade de material que é gerado por alunos, por pessoas que almejam entrar em uma universidade pública, papel, geram muito papel, e isso não é só de Universidade Federal, todas as universidades particulares. Então a gente pensou fazer isso, já que tem um programa, o programa da coleta seletiva solidária na universidade, que é justamente esse propósito de coletar material reciclável, por isso o nome coleta seletiva, para destinar para os catadores. Então a gente juntou isso, por que não fazer um trote para os novos alunos que estão ingressando na Universidade Federal do Pará, para eles terem essa noção da importância do programa que a universidade possui e da questão social, de inclusão social dos catadores. Além dos calouros, também há participação dos alunos voluntários que ajudam na realização do trote desde o início. Fiquei sabendo do trote por meio de alunos do curso de engenharia em central e ambiental que comentaram sobre essa iniciativa. Participar há três anos é um grande prazer para mim, é uma experiência e tanto, porque eu aprendi muito sobre a questão da importância da coleta seletiva, de cuidar do meio ambiente, também com a parte social, porque as cooperativas recebem esse material. E além disso, é um momento também de conhecer novas pessoas, alunos, professores, e criar também uma relação com a Prefeitura da UFPA, com as pessoas que colaboram com esse projeto. Após o fim da semana do calouro, todo o material recadado será destinado a quatro associações de catadores de material reciclável na região metropolitana de Belém. Esse material que muitas vezes por nós é desperdiçado, jogado fora de qualquer maneira, sem um destino adequado, ele é geração de rinda para esse tipo de trabalhador. E segundo, enquanto universitário, ele tem que começar a perceber que cada ação repercute de uma maneira geral na sociedade. Então, você dá testemunho fazendo alguma coisa em prol do próximo e também na construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais equilibrada ambientalmente. E o trote sustentável acontece até sexta-feira, das nove ao meio-dia, ao lado do Centro de Eventos Benedito Nunes, na UFPA. A forte estiagem em Roraima atingiu a produção de tambaquis no Estado. A estimativa da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura em Roraima é de que 30% dos piscicultores estão prejudicados. Em Roraima, existe aproximadamente 947 produtores. Segundo o governo do Estado, hoje será distribuída uma quantidade de calcário agrícola para melhorar a qualidade dos tambaquis e dos tanques que tiveram problemas com as infiltrações no solo. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital amapaense, o dia ficará encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Em Altamira, no estado do Pará, a quinta-feira poderá ser de muita chuva e trovoadas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 27. No município de Coroatá, no Maranhão, o tempo deverá ser fechado e com chuvas fracas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Hoje, os rodoviários de Belém realizaram protesto por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Pela manhã, os ônibus não saíram das garagens. Marcos moradores dos distritos de Cuaraci, Outeiro e outros bairros, como a Marambaia, amaneceram sem ônibus. Motoristas e cobradores da empresa Belém Rio, que cobre esta área, decidiram paralisar as atividades para reivindicar por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Logo no início da manhã, eles tentaram interditar a Avenida Augusto Montenegro, mas a ação foi impedida pela polícia militar. O protesto dos trabalhadores iniciou ainda na madrugada. A empresa Belém Rio tem mais de 350 linhas de ônibus. 1.900 funcionários decidiram aderir à paralisação. Durante toda a manhã de hoje, as paradas de ônibus ao longo da Avenida Augusto Montenegro ficaram lotadas por conta da manifestação. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ontem, os portões das Universidades Federal do Pará e Federal Rural da Amazônia foram fechados. Os servidores técnico-administrativos participam da paralisação, aliás, participaram da paralisação nacional da categoria. Entre as reivindicações, a categoria pede reajuste de 27,3%, regulamentação da jornada de trabalho de, no máximo, 30 horas sem redução de salários, isonomia salarial e de outros ganhos entre os poderes e a realização de concurso público. No campus do Guamada, o FPA, apenas o terceiro portão ficou aberto para passagem de pedestres. Os outros dois foram fechados pelos trabalhadores. De acordo com a assessoria da Universidade, as programações acadêmicas foram mantidas. Já na UFRA, todos os portões foram fechados. Segundo a assessoria do Hospital Betina Ferro, que fica dentro da Universidade Federal do Pará, o atendimento médico ocorreu normalmente. E segundo a assessoria de imprensa da UFPA, na manhã de hoje, os portões permaneceram fechados, mas as atividades acadêmicas foram mantidas. Estão abertas as inscrições para workshops gratuitos sobre educação inclusiva. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições devem ser feitas até esta quinta-feira, dia 5 de março, na coordenação do CRI, no horário de 14 às 18 horas. Não haverá seleção, portanto, as inscrições terminarão no momento em que forem preenchidos o número de 25 inscritos por turma. Para se inscrever, basta apresentar um documento de identificação. Quem quiser mais informações, o e-mail é CRI.CEMECPA.com Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que em Belém, discutiu a segurança pública aqui no Pará. Representantes do governo participaram da reunião. Eles foram questionados sobre os recentes ataques a ônibus que foram incendiados e as rebeliões ocorridas em casas penais na região metropolitana. A proposta apresentada pelo governo do Estado foi de construção de 14 novas unidades prisionais para diminuir a superlotação. Segundo o governo, algumas devem ser entregues ainda este ano. O serviço de mototáxi será regularizado na ilha de Cotijuba. A Superintendência de Mobilidade Urbana abriu processo seletivo para adquirir 30 novas vagas para atuar na ilha. Os candidatos interessados devem entregar a documentação na sede da CEMOB até o dia 16 de abril. Para participar do processo seletivo, os candidatos a mototáxi devem comprovar residência em Cotijuba e devem possuir motocicleta na cor branca. Além da carteira de identidade e a cópia do CPF, os candidatos devem apresentar atestado médico de sanidade física e mental. A cópia da Carteira Nacional de Habilitação na categoria A, expedida no mínimo dois anos e não pode ter atingido 20 pontos nos últimos dois anos. Hoje no quadro Direitos, o assunto são as regras da chamada pensão alimentícia. O advogado Paulo Barradas conversa com Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E antes da gente iniciar essa conversa com o advogado Paulo Barradas, como sempre, a gente lembra você de casa que o número para você participar aqui conosco é o 4006-9211. Você liga, fala com o pessoal da nossa central de atendimentos, diz a sua pergunta e a gente tenta responder aqui ao vivo. Doutor Paulo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Como é que a gente pode entender esse processo de pagamento de pensão alimentícia? Em que situações a pessoa tem direito a receber esse benefício? Perfeito. A pensão alimentícia, ela é uma demonstração e é uma expressão do mundo moderno. A gente, quando saiu da monarquia e entrou nessa dimensão em que vivemos hoje, a maior parte do mundo, pelo menos do mundo ocidental, entrou na república, nós nos fundamentamos muito nos ideais da Revolução Francesa. Primeiro foi a igualdade, exatamente como fundamento para superarmos a monarquia. e passamos a viver num mundo em que todos são iguais e que têm as mesmas possibilidades. Depois, a liberdade, para que as pessoas tivessem a liberdade de empreender, de estabelecer empreendimentos comerciais. E agora, o mundo se volta com mais carinho, com mais cuidado, para a fraternidade, que é o terceiro dos ideais e que a pensão alimentícia é uma expressão muito viva disso. A pensão alimentícia, e aí a gente não deve confundir com a pensão por morte, paga pelo INSS aos seus segurados ou paga pelo serviço público aos seus servidores, depois que morre, as famílias. A pensão alimentícia é aquela que paga pessoa física para pessoa física. A pensão alimentícia, em regra, ela é devida entre pais e filhos. Assim, o filho, quando ainda não tem independência econômica, ele é dependente dos pais. E os seus pais devem sustentá-lo. Quando acontece do lar se desfazer por algum motivo e as pessoas irem morar em locais diferentes, os filhos vão ficar com um dos pais, se ainda estiverem em idade de criança ou de adolescente. E o outro vai ter que colaborar também com essa criação. E aí, para isso, vai pagar uma pensão alimentícia aos filhos. No futuro, os pais, quando já estiverem bem velhinhos, se não tiverem condições de se manter, podem também solicitar pensão alimentícia judicialmente, inclusive aos filhos, que serão também obrigados a pagar. A regra é que a pensão alimentícia deva ser paga até que o filho comece a trabalhar e se manter sozinho. Bom, até os 18 anos, aos 18 anos, a gente já tem a maioridade, a gente adquire a maioridade. E aí, em regra, deveria se cortar a pensão alimentícia porque, de maior, o jovem já é convidado a trabalhar, a ser socialmente útil e daí, a oferir os rendimentos do seu trabalho. Mas, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em até 21 anos, porque era da época do Código Civil anterior, onde a maioridade só vinha civil, só vinha aos 21 anos. A lei previdenciária também deixa a margem para a pensão ao filho que faz faculdade, que está cursando o ensino superior, até os 24 anos. Para além disso, a pensão só subsiste se quem recebe a pensão, se o filho que recebe a pensão ou a filha forem inválidos para o trabalho, que aí a pensão vai durar enquanto perdurar a invalidez e isso pode se projetar para a eternidade. A pensão para os pais vai ser solicitada dos pais para os filhos sempre que os pais necessitarem e os filhos estiverem em condições de pagar essa pensão. Excepcionalmente a pensão também entre marido e mulher, que não é muito desejável, porque o que é desejável é que cada um trabalhe, cada um tenha a sua vida autônoma, economicamente independente. Mas, às vezes, o marido ou a esposa não trabalham por exigência do outro. Antigamente, por exemplo, era comum, era cultural. Quando o marido ia desposar a jovem lá, ele perguntava, você trabalha? Se ela dissesse trabalho, então largue o seu trabalho, porque esposa minha eu sustento. Era socialmente desagradável que a esposa trabalhasse, era como se o marido tivesse preguiça de sustentar a família. Hoje isso não é mais verdade, até porque hoje se os dois não trabalharem, a situação não vai dar para manter a casa de uma forma legal, de uma forma que os filhos mereçam, então ambos trabalham. Mas existem situações onde a esposa não trabalha porque o marido não deixa, ou não permite, a situação dele não permite que ela trabalhe. Tivemos o exemplo aí recentemente do jogador de futebol, do Alexandre Pato, que casou com uma jovem atriz, só que ela teve que largar tudo e se mudar para a Europa onde ele atuava, onde ele trabalhava. Ora, ela largou as atividades profissionais dela em virtude dos interesses dele. Então aí, quando houve a separação, necessariamente veio acompanhada de uma pensão até que ela se reintegrasse ao seu trabalho, que me parece que já aconteceu, e aí acaba a necessidade da pensão. Então a pensão entre esposas, entre cônjuges, ela é uma excepcionalidade e se dá nessa situação aí. A minha esposa não trabalha, a minha ex-esposa não trabalha porque eu não permiti que ela trabalhasse, então ela está fora do mercado de trabalho. Até que ela entre no mercado de trabalho, eu pago uma pensão. E como homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, é assim diz a Constituição Federal, o marido também. Se o marido não trabalhar porque a mulher não permite, porque a esposa não permite, ou porque ela não quer, ela também deverá uma pensão a ele no momento em que se dissolver essa sociedade conjugal. Agora, doutor Paulo Barradas, em que situações, em que regras, quais são as regras que estabelecem os valores que devem ser pagos dessas pensões? Não existe um valor fixo para a pensão. Existe o bom senso. A pensão, ela deve ser um valor que não permita quebrar, não permita a pobreza, a pauperização de quem está pagando a pensão e que permita quem está recebendo a pensão poder viver também com ela. Porque não é só um dos pais que pagam pensão, são ambos. Ora, a regra nos diz, o único parâmetro de bom senso que nós temos aí é a margem consignável. Existe um percentual do nosso salário que entende a lei que se for retirado, não vai chegar a nos levar à pobreza, à insolvência. E essa margem consignável é 30%. Então, a gente sempre deve estar pensando em termos dentro da margem consignável. Assim, se a pessoa tem um filho em idade de pensão, normalmente ele leva em termos normais, em condições normais, algo em torno de 20%. Por quê? Porque a pensão tem que ser na medida das minhas possibilidades. Ele pode até precisar de mais, mas eu só posso pagar este valor. Quando são dois filhos pensionados, manda o bom senso que fica em torno de 15% para cada um, porque a soma de ambos não vai extrapolar a margem consignável. E assim sucessivamente, três filhos, 10% para cada um, porque todos vão ter a mesma pensão, vão ser igualmente aquinoados com o valor e eu não vou me pauperizar por causa disso. Eu vou poder manter a minha vida razoavelmente dentro, mais ou menos, dos mesmos padrões. Mais de três filhos em idade de pensão, já é uma excepcionalidade, é muito difícil acontecer, mas aí cada caso tem que ser analisado de per si. Há também que se considerar que às vezes as pensões vão para a vida toda do filho, no caso de invalidez. E aí também tem que ter o bom senso de manter dentro desta faixa consignável, desse limite consignável de cada pessoa para evitar problemas futuros. Paulo, só para finalizar, E aí quando há impossibilidade do pagamento da pensão, esse pagamento, ele é levado para terceiros? Dentro de algumas regras, sim, porque eu comecei falando que a pensão era entre ascendentes e descendentes. Então, por exemplo, o pai não tem condição de pagar pensão para o filho, porque ele não faz nada na vida, isso é uma situação relativamente comum nos dias de hoje. Mas ele é sustentado pelo pai dele, e o avô também é ascendente, então o avô pode ser condenado a pagar pensão para seu neto, porque vai continuar sendo entre ascendentes e descendentes. Então há possibilidade de transferência desse pagamento? Sem dúvida, de forma que a criança, que é prioridade absoluta na nossa legislação, crianças e adolescentes, sejam assistidas dentro de um padrão de dignidade aceitável. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. a você de casa que quiser sugerir temas para os nossos quadros aqui de entrevistas do Nazaré Notícias, o número é 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. A Avenida Almirante Tamandaré, em Belém, está com a pista da esquerda interditada no trecho entre a Avenida 16 de Novembro e a Travessa São Pedro, para obras de drenagem. Os ônibus que seguem pela Travessa Padre Eutico em direção à Travessa São Pedro deverão continuar pela Rua João Diogo até a 16 de Novembro e depois seguir pela pista da direita da Tamandaré. Os semáforos da área terão o tempo alterado. O fluxo deve ser liberado na próxima sexta-feira, quando apenas a Travessa São Pedro ficará interditada. A previsão de conclusão das obras é de 10 dias. Em Altamira, uma fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária do Pará fechou a Sogres e apreendeu 900 quilos de carne imprópria para o consumo no município. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. No mercado municipal, a equipe fiscalizou vários açougues. A operação foi motivada por denúncia. As equipes verificaram a procedência do produto, manipulação e as condições sanitárias dos estabelecimentos. O objetivo é coibir essa distribuição de carne no varejo, uma vez que o consumidor está adquirindo um produto de má qualidade, pagando caro, e ao invés de levar para casa um produto que vai nutrir, está levando a uma doença como tuberculose, brucelose, doenças, toxificação alimentar. A carne tem que ter uma procedência, tem que passar por um estabelecimento registrado, um estabelecimento registrado no serviço de inspeção municipal, estadual ou federal, passar por uma inspeção do médico veterinário dentro para verificar se essa carne não tem doenças e só assim ser distribuída para o consumidor. Ainda no mercado municipal, proprietários dos estabelecimentos comerciais questionaram a ação. Aqui é coberto de cachorro de pira, de mosca, de rato, até cobra, tem muitas aí por cima do mercado. Isso é direito do município, que nós trabalha aqui há 30 anos nessa arataca aqui. Para botar azulejo no açougue desse, tem que fazer um pedido na prefeitura para botar um azulejo, que eles não querem aceitar nós remoderar nada no açougue. Então, nós não temos como ter um ambiente próprio da maneira que o Ministério Público está exigindo. Quem nunca passou aqui fazendo um trabalho educativo, né, para a gente não trabalhar errado, que eles dizem que não é permitido a manipulação da carne, como carne de sol, embutido, essas coisas. Eu trabalho com a carne de sol, é a carne mais vendável, né, eu tinha 16,5 kg aí de carne de sol de um cidadão que me encomenda toda quinta-feira, pega. Inclusive, ele chegou no ato da apreensão, fiquei chateada e com razão, por quê? Eles disseram que o órgão competente a avisar, fazer o trabalho educativo, é a vigilância sanitária. Nunca passou ninguém aqui para avisar que não podia comercializar esse tipo de carne. Isso tudo tem um custo, porque você compra, né, e quando chega aqui, simplesmente manda em sacolá e leva e você assina um papel, como que aquilo foi recolhido. A carne não estava imprópria para consumo, a carne estava em perfeita condição, temperada apenas com sal refinado. De acordo com a coordenação do mercado municipal, existem hoje 15 açougues instalados na feira. Quando a coordenação, ela vê alguma irregularidade nesse estabelecimento, é encaminhado uma documentação para a vigilância sanitária, a questão da município, que no caso essa é estadual, né, mas em parceria com o município, mas aqui a coordenação, quando encontra alguma irregularidade, ela encaminha para poder, documento para a vigilância sanitária, averiguar a situação. Neste estabelecimento, a equipe confiscou mais de 120 quilos de carne previamente moída ou processada no próprio açougue, o que, segundo a equipe de fiscalização, é proibido pela legislação básica e podem oferecer riscos à saúde do consumidor. Oferecem risco porque ninguém sabe, principalmente o consumidor, não sabe de que forma esse alimento está sendo manipulado, quais são as condições sanitárias dos locais onde é feita a manipulação, ninguém sabe se o próprio manipulador tem a carteira de manipulação de alimentos que é dada pela vigilância sanitária. Então, essas situações que o consumidor acaba não sabendo, que acaba causando a lesão a ele. Durante a operação, cerca de 10 estabelecimentos foram fiscalizados e a quantidade de carne apreendida já passa dos 900 quilos. Os açougues notificados não estavam de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela vigilância para a conservação do produto. As carnes apreendidas foram levadas para um frigorífico da cidade para serem transformadas em sebo. E o PROCON está lavrando alto de infração, onde vai gerar uma penalização e multa para o estabelecimento. As multas do PROCON variam de R$ 600 até R$ 6 milhões. E agora vamos falar de concurso público. A Marinha do Brasil abriu vagas para candidatos com nível fundamental. As inscrições seguem até o dia 9 de março. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos serão ofertadas 2.200 vagas para o curso na Escola de Aprendizes Marineiros. Do total de vagas, 440 serão reservados para candidatos negros. As provas objetivas acontecem aqui no Pará, além de outros estados do país. O curso terá início em janeiro de 2016 e terá duração de 11 meses. Os interessados podem se inscrever através do site www.ensino.mar.mil.br Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E voltamos a falar de Altamira. Estudantes do campus da Universidade do Estado do Pará protestaram ontem contra a falta de professores para o curso de Engenharia Ambiental. Segundo os manifestantes, eles estão sem aula desde o dia 26 de fevereiro, o que causou atraso em seis disciplinas do curso. A coordenação da UEPA em Altamira informou que está com dificuldades para encontrar professores interessados em dar aulas nos cursos regulares da região. A previsão da UEPA é que as atividades sejam retomadas a partir do dia 14. E você acompanha ainda nesta edição, Conflitos Agrários e Violência no Campo estão memorizados no acervo histórico da Comissão Pastoral da Terra. Biblioteca Artuviana completa 144 anos. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de memória. A Comissão Pastoral da Terra reuniu durante anos vários materiais que registraram os diversos momentos que marcam a luta pela terra e a defesa da vida no campo, no Estado do Pará. Nossa equipe foi conhecer o acervo histórico da Comissão Pastoral da Terra. Desde 1977, ano de implantação da Comissão Pastoral da Terra no Pará, começou a ser feita a documentação de vários documentos importantes na história agrária do Estado. Livro, documentos, fitas e assinaturas estão presentes em meio a vários arquivos do acervo histórico da CPT, que hoje se encontra na sede da CNBB em Belém. A ideia surgiu após a vontade de documentar os principais acontecimentos do Pará. O acervo que existe atualmente lá no secretariado da CPT, ele nasceu de uma história de muitas lutas dos trabalhadores rurais no Pará, mas também ele é acervo, todo o Brasil tem os seus acervos, que são relatos de testemunhos do camponês sofredor, dos ameaçados, a história dos conflitos, muitos depoimentos. Então nasceu assim de uma ideia de que a história não pode ser deixada ao reléu, a história de um povo deve ser cuidadosamente guardada, porque essa história é feita de muito suor, muito sofrimento. A documentação foi adquirida por meio de trabalhadores que participaram dos movimentos agrários, relatos de encontros e grandes eventos, além de recortes de jornais. Todos os documentos são importantes na construção da história do Estado, mas o coordenador destaca os principais arquivos. Em primeiro lugar, a importância desse acervo é para a sociedade, é para todo o Pará, todo o país. Não é um patrimônio privativo da CNBB, da CPT, ele está a serviço. É um centro de documentação. Ele é muito procurado para pesquisa, sobretudo dos estudantes das várias universidades, até organismos internacionais já pesquisaram esse acervo, como o Unesco, o próprio Museu Milligeld, estudantes da rede secundária de ensino. No acervo temos uma coleção de livros, que são estudos, teses, mestrado, doutorado, de grandes autores brasileiros, em que escreveram e publicaram a história da luta pela terra no país e no Pará. Então, ele tem essa diversidade ao redor desse único tema, a luta pela terra. O acervo histórico reúne mais de mil documentos e está aberto para visitação. Ele pertence à sociedade dessa maneira, não é privativo. É só agendar através de telefone, um contato para a gente receber. E receberemos sempre com muito carinho e com muito interesse, porque a sociedade precisa conhecer mais e mais a verdadeira história do Pará, a verdadeira história científica dos acontecimentos ocorridos no Estado na luta pela terra. Uma pesquisa apontou um aumento no número de mulheres inseridas no mercado de trabalho no Pará. O levantamento revelou ainda que os salários são inferiores aos dos homens em 40%. Divulgada no início desta semana, uma pesquisa realizada pelo Diaese Pará, que aponta crescimento no número de mulheres no mercado de trabalho paraense. Só no ano passado, foram mais de 400 mil admissões. O estudo analisou dados oficiais do Ministério do Trabalho. Os números indicam saldos positivos de novos postos de trabalho para as mulheres. De acordo com o Diaese, os setores de serviço e comércio foram destaques na geração de empregos formais. Ainda de acordo com o órgão, o crescimento se deve pela qualificação acadêmica da mulher paraense. Porém, apesar do maior número de contratações, as mulheres ainda continuam com salários menores que os dos homens. Segundo a pesquisa, a diferença salarial chega a 40% entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo. A pesquisa constatou ainda que pelo menos 14,51% das mulheres do Estado recebem meio salário mínimo por mês e 29% ganham entre meio e um salário, constatando ainda que mais de 40% das mulheres recebem no máximo um salário mínimo por mês. Secretários de Estado vão se reunir amanhã com prefeitos de municípios do Baixo Amazonas para debater o desenvolvimento da região. O encontro será em Santarém e deve reunir 150 pessoas. O evento vai discutir o comércio, a indústria, os serviços e os agronegócios, como forma de aumento do desenvolvimento industrial. Uma lei aprovada no Estado do Mato Grosso autoriza mães a amamentarem os filhos de até seis meses de vida durante concursos públicos estaduais. Pela nova lei em vigor no Mato Grosso, as mulheres terão que informar a idade durante o período de inscrição e deverão apresentar a certidão de nascimento do bebê durante as provas. A lei, que entrou em vigor no último dia 27, deverá constar dos editais dos concursos públicos e prevê ainda que as mães tenham um local adequado, inclusive com acompanhante, que deverá ficar com os bebês durante a realização do concurso. Um fiscal da prova também deverá acompanhar as lactantes. A amamentação poderá ser feita a cada intervalo de duas horas e por até 30 minutos. O tempo será compensado durante a realização da prova. Na próxima sexta-feira, a Vila de Alter do Chão, em Santarém, completa 257 anos. Várias atrações regionais se apresentarão amanhã e sexta-feira à noite, na Praça 7 de Setembro. Além dos shows, o aniversário também contará com o tradicional bolo, que será distribuído à população na sexta-feira. Entre os grupos estão o Roda de Carimbó, a Filarmônica Municipal e o Instituto Maestro Wilson Fonseca. Também farão parte do evento. A Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para várias oficinas, entre elas, língua brasileira de sinais, pintura e violão. Carolina Guimarães tem mais informações. Os alunos da rede pública de ensino são isentos da taxa de inscrição. Quem vai falar com a gente sobre todas essas oportunidades é o Jorge Cunha, que é coordenador de linguagem corporal, está aqui ao meu lado. Jorge, muito obrigada por conversar conosco. As inscrições para todas essas oficinas já iniciaram? As inscrições já iniciaram, iniciaram dia 2, agora as inscrições vão até o dia 12, que é o início das oficinas. Ainda tem bastante vagas para a maioria das oficinas, uma média de 100, mais de 100 oficinas sendo ofertadas nas mais diversas áreas, na área de artes visuais, de linguagem verbal, de linguagem corporal, que pega arte cênica, teatro, dança, música. Linguagem musical, canto, coral, violão, cavaquinho, percussão. Então tem um leque de oportunidade para toda e qualquer pessoa que esteja interessada em fazer as oficinas da instituição. Para todas as idades também? Para todas as idades. Oficinas de 7 a 12 anos de idade, oficinas a partir de 12 anos de idade. Então é só chegar, as inscrições são feitas aqui mesmo no local, a gente não faz inscrições por telefone ou pela internet. Feito aqui no Telégrafo, final da Djalna Dutra, na beira da Baía do Guajará e na Vina Nazaré, na Casa da Linguagem, esquina da Conselha de Vasconcelos. Então todos estão convidados a participar? Todos estão convidados, vamos esperar todos os dias. A gente só pede que corram porque algumas oficinas têm, aliás, todas as oficinas têm um número limitado de vagas, mas algumas oficinas acabam encerrando pela demanda, pela procura, mais rápido que as outras. Então, para garantir a vaga, é interessante que cheguem o mais cedo possível aqui. A gente está aberto novamente a partir das 8 horas, 8h30, está o funcionamento. Vamos até às 17h30, é aberto para a inscrição do público. Então, super tranquilo. Como já foi dito antes, o aluno da escola pública é isento da taxa. Quem não é aluno da escola pública paga uma pequena taxa de 20 reais. Então, é interessante garantir a vaga e fazer as oficinas da instituição, que com certeza vai gostar muito. Muito obrigada, Jorge, por suas informações. São oficinas de fotografia, teatro, dança, enfim, das diferentes linguagens artísticas. E vale a pena, então, conferir e participar. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. No mês de março, a Biblioteca Pública Arthur Viana completa 144 anos de história. E para celebrar a data, a instituição contará com uma semana inteira de programação. Centenas de materiais disponibilizados ao público. Livros, jornais, um mundo de conhecimento. Em um canto da biblioteca, dezenas de olhos voltados para as telas dos computadores. Tudo isso compõe a centenária Biblioteca Arthur Viana. A importância da Biblioteca Pública Arthur Viana, na medida em que é uma das instituições mais antigas que nós temos aqui no Estado, é toda na medida em que ela atende toda a região norte com seus títulos que vão de jornais raros, obras raras. Nós temos um acervo muito extenso, um acervo de aproximadamente 795 itens e é um centro de referência de informação. A biblioteca tem um maior acervo de jornais antigos. São jornais que remontam o início do século passado, o final do século retrasado, início do século passado até hoje. Então, são jornais que estão aí digitalizados, que podem ser acessados, que servem como base documental para uma série de pesquisas, sem falar nos curiosos que podem vir para ver as notícias daquela ocasião que estão registradas aqui. É um acervo muito rico. O nome da biblioteca é uma homenagem a um de seus primeiros diretores, Arthur Viana. Arthur Viana era um paraense, poeta, trovador, que foi um dos primeiros diretores da biblioteca. Ele nasceu em 1873, viveu até 1911 e ele foi nosso diretor na época de Lauro Sodré. Então, teve 16 títulos lançados e uma pessoa de reconhecido trabalho na região amazônica. Por esse motivo, ele recebeu essa homenagem. No dia 25 de março, a Biblioteca Pública Arthur Viana completa 144 anos de história. E para celebrar o momento, o público contará com uma semana inteira de programação, que vai do dia 23 ao dia 28 de março. O aniversário é no dia 25 de março. No entanto, somente um dia, para tudo o que a gente tem a oferecer, é muito pouco. Então, nós vamos iniciar a semana com a entrega do Prêmio de Literatura da Alcide Jurandir dos anos de 2012 e 2013. Vamos ter sessão de cinema em vários espaços da Fundação Cultural do Pará, iniciando no Líbero, Luchardo, também indo para a Sala Alexandrino Moreira, que fica na Casa das Artes, o antigo Instituto de Artes do Pará. Vamos ter a caravana da leitura, que vai até as escolas da área do ensino estadual. Vamos ter atividades de infantis, vamos ter atividades dentro da própria biblioteca, a exposição Mário de Andrade na Amazônia. Vamos ter uma série de eventos que oportunizam, durante seis dias, a passagem da maior quantidade de pessoas que puder vir. Acho que vai ser muito legal. O espaço recebe por mês cerca de 12 mil pessoas. São estudantes, professores e pesquisadores, por exemplo, não só de Belém, mas de toda a região norte. Josué trabalha com mídias e é frequentador assíduo do espaço. A biblioteca atende suas necessidades. É um espaço excelente para toda a comunidade, estudantes, pesquisadores. E eu sempre venho aqui em busca dessa questão de livros, jornais, tem internet. E com certeza, acho que ela deve continuar por muitos e muitos anos, que é muito interessante para toda a comunidade aqui de Belém, até do interior também do estado. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho